É isso aí galera do São Paulo News, o Tricolor segue em busca de um substituto para o Calério para 2024. Alguns nomes saíram na mídia ultimamente, o nome do Leandro Damião foi bastante falado, mas devido a grande rejeição vinda da torcida, creio que se o São Paulo tivesse alguma conversa com o jogador, o clube teria recuado. Em alguns casos foi falado o nome do Daverson, que está no Cuiabá, fez um campeonato brasileiro bom pelo clube, mas sinceramente eu não o vejo jogando no São Paulo. Creio que no futebol brasileiro não tem um jogador com as características semelhantes à do Calério, então o clube teria que fazer uma vistoria grande no futebol aqui da América do Sul, ou até mesmo na Europa, mas o São Paulo também tem que pensar no limite de estrangeiros. O clube já conta com 9 estrangeiros no elenco, mais um centroavante estrangeiro, creio que iria pesar um pouco para o elenco. É isso aí galera, esses foram alguns nomes que surgiram na mídia nos últimos dias, de jogadores que podem substituir o Calério em 2024. Deixe aí nos comentários se vocês acham que esses jogadores se encaixariam no time do São Paulo, ou se o clube teria que buscar novos jogadores. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer a gente. Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!